Mais que tesouro e aplausos Eu quero estar alinhado a Ti Ser conhecido no céu Vale mais do que a fama daqui A glória dessa terra é passageira Talento e o som não revelam quem sou Eu quero ser aprovado Por Ti, aprovado Por Ti, mais que ser usado Senhor, eu quero ser aprovado Eu quero ser aprovado Por Ti, aprovado Por Ti, mais que ser usado Senhor, eu quero ser aprovado Mais que tesouro e aplausos Eu quero estar alinhado a Ti Ser conhecido no céu Vale mais do que a fama daqui A glória dessa terra A glória dessa terra E mais que tesouro e aplausos Eu quero estar alinhado a Ti E mais que tesouro e aplausos Eu quero ser aprovado Aleluia 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 Se for pra descer, eu vencerei Se for pra descer, eu vencerei Abre mão do meu eu só pra Te agradar Se for pra descer, eu vencerei Pra me humilhar, humilharei Abre mão do meu eu só pra Te agradar Não é mais, Senhor Não é mais, Senhor, mais aqui Filho Eu quero ser aprovado por Ti Aprovado por Ti Mais que ser usado, Senhor Eu quero ser aprovado Eu quero ser aprovado Eu quero ser aprovado Tu mais que ser usado, Senhor Eu quero ser aprovado Eu quero ser aprovado por Ti Eu quero ser aprovado por Ti Eu quero ser aprovado por Ti Eu quero ser aprovado por Ti